Essa aqui é uma dica, se liga aqui no Surf Dicas Essa aqui é uma dica, se liga aqui no Surf Dicas Fala galera do canal Surf Dicas Mais um vídeo começando pra vocês Mais um Minhas Escolhas do Fantasy E hoje eu vou estar fazendo as escolhas Pra etapa do Oi Rio Pro Que vai acontecer na Praia de Saquarema Bom, então vamos lá Vou já falar que eu vou ser brasileiro total Porque a gente tá no Brasil, a etapa é no Brasil E a gente tem que escolher os brasileiros, certo? Então, no nível A Eu coloquei Adriana de Souza E Felipe Toledo Os dois são regular, eu acho que vai favorecer Bastante os Goal Footers No caso dessa etapa Lá em Itaúna tem uma esquerda Muito boa Mas a maioria dos atletas Do nível A são regular E eu vou ficar com os brasileiros Que é o Adriana de Souza e o Felipe Toledo Aí no nível B Eu coloquei Gabriel Medina Gabriel Medina, eu acho que a chance dele É reaparecer aí no Tour Porque Ele é Goofy, como eu já falei A onda vai favorecer os Goal Footers Porque é uma onda que rola uma esquerda animal Às vezes rola a direita também Só que geralmente a esquerda é quem prevalece lá na Praia de Itaúna E caso rola aí na Barrinha Lagoinha, não lembro Também é uma onda muito boa Mas eu vou colocar Vou botar fé aí nos Goal Footers Então eu vou de Gabriel Medina E o Igor e Dantas Aí depois eu coloquei o Julian Wilson Que é regular e australiano Que já fugiu um pouco aí Eu coloquei dois australianos também Coloquei o Julian Wilson E o Matthew Wilson Então vamos ver O Matthew Wilson é Goofy O Goal Footer também Eu acho que ele tem bastante chance nessa etapa Vamos ver aí também se ele faz alguma coisa Então minhas apostas foram essas No nível B Gabriel Medina, o Igor e Dantas Julian Wilson E Matthew Wilson E no nível C Continuo sendo brasileiro total Coloquei o Ian Gouveia E o Gessé Mendes Os dois são Goal Footers Volto a dizer Pode ser uma vantagem Pico brasileiro Se as ondas estiverem grandes Com certeza Acho que vai ter uma vantagem Para alguns gringos Um exemplo do Matthew Wilson Do Julian também Mas eu estou botando fé nos brasileiros Vamos ver o que vai dar Quem sabe eu dê sorte Bom, aí no feminino Minhas escolhas foram as seguintes No nível A eu coloquei a Stephanie Gilmore No nível B A Tati A Tati é na Western Web Por quê? Porque ela é Goofy também Volto a dizer Também conhece bastante as ondas do Brasil Até mesmo por conta do Gessé E coloquei a Carissa Moore Que é regular Havaiana E que quebra muito Eu gosto muito do surf dela Se tiver grande Eu acho que ela tem muita chance E no nível C Só pode escolher uma atleta Eu escolhi É claro Nossa Guerreira representante Do Brasil Silvana Lima Então mano Rezando para Silvana Lima Se sobressair nessa etapa Tomara que ela saia bem Porque ela precisa né Dar uma acordada aí no circuito Eu gosto muito do surf dela E se tudo dar certo Ela vai para as cabeças A galera está me perguntando Que Qual vai ser a premiação Para os ganhadores das etapas Até então a gente não tinha pensado em nada A gente estava bolando alguma coisa Mandei a ideia para o meu pai O Marquinhos Da Megatons E ele falou né Eu vou bolar o esquema da hora Então ele fez esses troféus aqui Animal Galera Muito irado isso daqui É uma peça aí que Meu É a única Quem Quem ganhar o circuito Todas as etapas Vai ganhar um troféuzinho desse aqui ó Que vem escrito O ano Vencedor de Fantasy Surf Dicas Aí aqui é o nome da etapa No caso esse é do Bilabong Pipe Máximo Então a ideia Já está todos feitos Então Para cada etapa O vencedor vai levar um troféuzinho desse Muito foda Mano Eu sei que vocês vão gostar A perna australiana rolou Eu ainda não enviei os troféus Para os ganhadores Eu já tenho contato de De dois ganhadores Só que falta o contato do ganhador de Bells Beach Que foi o Fumaça Fumaça quem ganhou a etapa E eu preciso do contato dele Caso eu não arrume o contato dele Eu vou ter que dar para o segundo lugar Essa premiação Então Fumaça ainda em contato com a gente Porque a gente não enviou a perna australiana ainda Porque está esperando você aparecer Então aos outros No caso Gold Coast A gente já tem Já tem os troféus aqui Então está tudo certo E a gente vai estar enviando ainda essa semana Mas eu queria mandar os três A perna australiana Então vou ficar na guarda do Fumaça Fumaça Se você conhece Fumaça Manda aí Não adianta vir Ah eu sou Fumaça A gente pede uma série de coisas Para a gente comprovar Quem é o verdadeiro dono aí da conta Entendeu? Então não adianta vir de Vim querer dar uma de malandro Galera Eu também quero deixar Vou deixar aqui nos comentários Vou deixar as minhas apostas E eu quero incentivar vocês A estar deixando a de vocês também Só que aí eu não vou colocar assim em níveis Vou estar colocando Tipo quem eu acho Que vai ser o primeiro Segundo, terceiro E até a quarta posição Aí eu coloquei Em primeiro lugar Eu vou mandar o Medina Que eu acho Vai Medina Acho que ele vai Se sair aí Dessa Desse sufoco Em segundo lugar Felipe Toledo Em terceiro Matthew Wilson E em quarto O Mineirinho O nosso capitão Nascimento Então essas são minhas apostas Vai estar aí nos comentários Também Faça de vocês Vamos ver quem vai dar sorte nessas Como eu falei Estou sendo totalmente brasileiro E Vamos na fé Vai que vira alguma coisa Estou vendo ainda Se eu vou para o Rio de Janeiro Provavelmente vou estar passando no evento Ou no fim de semana Mas ainda não sabemos Não há certeza Então se você estiver em Sacoarema É provável que a gente vá Nos trombar por aí E quem sabe pegar umas ondas Se não estiver muito grande É claro E vai ser muito da hora esse encontro Espero Espero eu que aconteça Estou aí com fé Que vai rolar E mais para o meio da semana A gente vai mandando novidades Essa semana Eu quero crowdiar O canal de vídeo Então Eu pretendo Colocar um vídeo Todo dia Essa semana Porque na sexta-feira A gente está saindo de viagem Eu quero deixar vocês atualizados De tudo Firmeza Então é isso Então é isso galera Então mano De coração Tá animal Firmeza Então sem mais Vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar o gostei Se inscrever em nossas redes sociais É isso aí Tamo junto Aloha E boas ondas Cê quer uma dica Se liga aqui No surf e dica Cê quer uma dica Se liga aqui No surf e dica Cê quer surfar Quer cair no mar Quer saber Na melhor prancha Melhor praia Usa lugar pra ficar A partir do zero Aprende a remar Fica de pé Compade Não queira de início E parar no outside Curte as merrequinhas Espuma Fica de boa Passa para a fina O leste Olha as pessoas Cuidado Missão Quando entrar no mar Não rabeia Isso pode te prejudicar As corvas básicas Parede pra forçar De backside Uma mensagem Do surf e requer treino Mude estudo Responsabilidade Entende se tá ou não tá A tábua da maré Não é a madeira Boiano do mar O drop vem com o tempo As batidas Vem com os treinos Os tubo A conexão Da terra Do mar e do bem E não desista Se as primeiras manobras Derem errado Slater, Medina, Mineiro Também tomaram caldo